Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Merlin Jenny e hoje eu vou falar 10 coisas que mais atraem os homens e uma mulher. Ficou curioso pra saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na índia de informação, vários links, sendo que um deles é um método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Uma das coisas que mais atraem os homens e uma mulher é o perfume. E vamos combinar que eu não sou homem não, porque eu acho muito legal, muito da hora, quando eu vejo uma pessoa, seja homem ou mulher, bem cheiroso. Você fala, nossa, que cheiro bom, que cheiro gostoso. Isso porque nós somos total sentidos, né? A gente é visual, a gente gosta de cheiro, de toque. Então assim, um cheiro bom, gente, atrai muito, 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 muito mesmo, sabe? Um perfume é aquele perfume matador, aquele perfume que você chega... As pessoas perguntam, nossa, qual perfume você tá usando, sabe? Assim que, uau, o ambiente fica totalmente gostoso, cheiroso, uau, é muito bom. Então invista em um bom perfume. Só que bons perfumes no Brasil custam o quê? Custam o olho da cara, porque aqui no Brasil... Eu nem vou comentar, porque eu vou ficar nervosa. Às vezes a gente paga muito imposto e, infelizmente, os bons perfumes são... A maior parte deles importados, apesar que a indústria nacional está investindo em perfumes bons também. Mas, infelizmente, é caro, né, gente? Mas vale a pena, porque perfume bom, você usa uma gotinha e aí tá bom. Também não é pra, né, tomar banho. E uma gotinha tem uma boa fixação e dura bastante. Então vale a pena investir em um bom perfume. A segunda coisa que atrai os homens são lábios, né? Então a boca é muito seduzente. É importante pra você ter uma boca chamativa, uma boca assim, uau. Você hidratar bem a sua boca, porque, gente, não tem coisa pior do que aquele lábio todo ressecado. Tem vários produtinhos aí, tem um da Nivea, que é super baratinho, sabe? Vários balmos, vários hidratantes. Pode, à noite, passar Bepantol, a pomada, né, pra acordar com aquele lábio macio. Até fica melhor pra passar o batom, né? Porque quando o lábio também tá craquelado, fica horrível pra passar o batom. Então, gente, invista na sua boca. E não importa se a sua boca também não é grandona. Não precisa ter boca grandona, só precisa ter boca. Porque a gente, com os truquinhos também de maquiagem, dá pra dar aquele up, dar aquela aumentada na boca. Então, boca, 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 é tudo de bom. Por quê? Porque a pessoa olha pra sua boca você falando, e assim, ela vê uma boca bonita, já dá vontade de beijar, já dá vontade de se envolver, já dá vontade de dar... Entendeu? Por isso que a boca é importante. Porque a pessoa associa, ela olha você falando, ela já imagina beijando você, se enrolando, se atracando, se amassando, se juntando, se pegando. Unhas. Tem homem que é simplesmente pirado numa unha, né? Tem até o Luciano Huck que fala que, dependendo de como a Angélica, a cor do esmalte que ela usa, ele já sabe que ela tá querendo. Então, ele é muito aficionado por unhas, né? É muito importante, né? Tem muita mulher que não curte tirar a cutícula, e eu super entendo, porque a cutícula, de uma certa forma, ela é uma proteção, né? Mas, sabe, manter as unhas sempre bonitinhas, passar um esmaltezinho, lixar a unha... Enfim, tem uma higiene bacana, cuidar das suas unhas, eu acho que é importante, e isso é refletido aí na questão da sedução e da conquista, que alguns homens reparam. Não são todos os homens que reparam, tá? Mas existem alguns que reparam, então, por isso que eu coloquei esse item das unhas. Clavícula. Principalmente aquela pessoa que tem, tipo, aquela saboneteira aqui, sabe? Gente, eu acho tão bonito aquilo. É muito seduzente, sabe? Tipo, você vê uma clave... E tem mais, você pode até fazer uns truquezinhos, passar um iluminador aqui, pra dar aquela iluminada, colocar uma blusinha aqui, valorize aí a sua clavícula, a sua saboneteira. Acho chique, acho sensual. Se você tem uma boa clavícula, amiga, mostre a sua clavícula ao mundo. Olhos. Gente, precisa falar que olhos são importantes, né? Olhos, eles são a janela da alma. Os olhos, eles são muito importantes, porque quando você olha, além de sedução, também você mostra a transparência. Pessoas que mentem demais, que gostam de enganar, não olham, não olham, não. Porque sabe que o olho transmite a verdade aí, ó. Tô te vendo aqui, tá? Um olhar bacana, um olhar sedutor, né? Faça com que o seu olhar também seja um olhar, assim, chamativo, né? Vamos supor, você sabe que vai se encontrar com o boy. Por que não colocar um cílio puxiço, fazer um esfumadinho no olho, abrir o olhar se você tem um olho muito pequeno, né? Passar um lapisinho bege na linha d'água, enfim. Trabalhe com o seu olhar. Todas as formas de olho são bonitas, gente. É só você saber qual é a sua forma e saber os pontos fortes aí e trabalhar neles. Ai, gente, e o pescoço, hein? Pescoço, uou, liso, hidratado, macio. O pescoço é uma coisa totalmente, assim, excitante, né? Tem muita gente que, inclusive, gosta quando é beijado no pescoço, né? Sente muito prazer. Então o pescoço é uma região que os homens acham muito atraente também. Lóbulos das orelhas. É o próximo item que eles acham super atraente. Essa eu tenho certeza que vocês nem imaginaram, né? Porque quando a gente pensa no lóbulo da orelha... Mas os caras que responderam a esta pesquisa, eles falaram que acham super macia essa região, perfeita pra dar leves mordidinhas. O próximo item são os cabelos. Isso é novidade pra ninguém, né? Os homens acham super atraentes um cabelo saudável, com balanço, com vida, né? E realmente, né? Eu acho que o cabelo também ajuda a dar personalidade à mulher. É importante você investir em boas hidratações, cuidar do seu cabelo, tirar as pontinhas duplas. Deixá-lo comprido, se quiser. Deixá-lo curto, se preferir. Mas sempre bem cuidado. Não importa. Às vezes as pessoas falam... Ah, você acha que o homem gosta mais de cabelo curto ou comprido? Eu acho que... Primeiro, não é um homem que tem que gostar. É você que tem que gostar. E segundo, não importa se é curto ou comprido. Eu acho que tem que ser bem cuidado, sabe? Porque um cabelo bem cuidado, ele é um cabelo que vai ser viçoso, brilhoso. Vai ter uma sedosidade. Vai ter toda ali uma maleabilidade. Um cabelo saudável é outra história, gente. Então cuidem do cabelo. O próximo são os seios, né? Pequenos, grandes, médios. Enfim, seios eu acho que é uma paixão de fato nacional. O homem se sente muito atraído por seio. E isso não é novidade, né? Mas eu tô falando aqui porque eu tô falando de itens. Que os homens se atraem. Então os peitinhos tinham que entrar na lista, né? É... Claro que também com ele vem o bumbum. Que principalmente o brasileiro. O brasileiro eu curti muito, muito, muito o bumbum. Então nem vou me prolongar mais. Eu tenho vários vídeos no canal sobre seios. Sobre bumbum. Porque é um assunto que eu particularmente gosto de falar. Agora, por quê? Eu não sei. Mas é um assunto interessante. É... Peitinhos são polêmicos. É por isso que eu acho que eu gosto de falar. O último item que eu vou falar é a pele. A pele macia, saudável. Uma pele cheirosa é outra história. Procure sempre fazer esfoliações na sua pele. Esfoliação é bom porque tira as células mortas. Deixa a sua pele lisinha. Passe sempre filtro solar. Independente se estiver fazendo sol. Se não estiver fazendo sol. Porque os raios ultravioletas. Eles ocorrem mesmo sem sol, tá? Às vezes tá um tempo nubladinho. Mas... Sua pele também tem que ter aí uma proteção. Você fala que quando a gente tá em casa. Essas luzes. Luzes de computador. Luzes não sei o que. Também emitem raios aí que não são bons. Enfim, beba muita água. E seja feliz. Porque eu acho que o que atrai qualquer tipo de pessoa é a nossa alegria. A gente se amar. A gente gostar daquilo que a gente vê no espelho. A gente ter uma autoestima elevada. A gente dar risada. A gente ser feliz. Porque é isso que importa. No final das contas é isso que importa. Seja feliz. Cuide de você. Cuide da sua saúde. Cuide do seu amor próprio. Sabe? Tenha um animal pra você também gostar e cuidar. Um cachorrinho. Um gato. Não sei. Isso ajuda muito. Sabia também. Ter coisas bacanas assim ao seu redor. Sabe? Pessoas bacanas. Um bichinho. Pra você ali abraçar. E pra você levar pra passear. E fazer caminhadas juntos. Isso vai atraindo coisa boa na sua vida. E vai atraindo gente boa. E você vai conseguir atrair um homem muito bom. Se você primeiro se amar. Tá? A regra principal é isso. Quando a gente se ama. A pessoa sente isso. Ela sente. Opa! Não é qualquer... Aqui não é bagunça não. Meu coração não é bagunça. Não vem bagunçar no meu coração não. Não vem bagunçar na minha vida. Tá? Porque é essa sensação que a pessoa tem que ter. De que você não é bagunça. E você de casa? Você gostou desse vídeo? Se gostou. Não se esqueça. Deixa aquele gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele... Botão. Você me fala por aqui. Inscrever-se. Pra você que você está inscrito. Segue lá nas redes sociais. Como assim você não me segue? O que você está fazendo aqui? Se inscreva gente. Porque eu percebo. Que a maior parte das pessoas que assistem. Às vezes não são inscritas. Já era pra ter mais. Muito mais. Muito mais. 100 mil inscritos. Por que que eu só tenho cento e poucos mil inscritos? Por favor né. Se inscreva. Todo o trabalho aqui é feito com muito carinho pra você. Sabe. Eu tenho o maior prazer de vir aqui. Passar a informação. Então você aí. Né. Pode simplesmente apertar esse botão. Compartilhar. Vamos lá. Um beijão. Um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.